O temporal dos últimos dias provocou estragos, inundações em Minas Gerais. Na capital, Belo Horizonte, um muro desabou sobre uma casa e matou uma mulher. A encosta não resistiu a forte chuva em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. Por pouco, a casa onde seu Júlio mora há 40 anos não foi suterrada. É uma sensação de medo, de insegurança. Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a enxurrada arrastou o esgoto para dentro das casas. Um metro e cinco de água e o esgoto continuou entupindo. A cada temporal, mais prejuízos. Em Belo Horizonte, a chuvarada abriu buracos em várias ruas. Um muro desmoronou sobre esta casa. Uma mulher de 63 anos que estava dormindo morreu na hora. Mês passado, a vítima foi notificada pela Defesa Civil, que notou problemas de infiltração. Com a chuva intensa dos últimos dias, a estrutura, que era muito antiga, desabou. Uma das principais preocupações é com as chamadas áreas de risco. São regiões com morros e muitas casas nas partes mais altas, como aquelas lá em cima. Segundo a Defesa Civil, 2.100 imóveis estão comprometidos.